Imola 1994 é dada a largada para mais um grande prêmio de Fórmula 1. A largada é caótica, um grave acidente acontece envolvendo vários carros. O safety car entra na pista e fica lá por várias voltas. Na volta 5 o GP recomeça, é feita uma volta completa. Na volta 6, Ayrton Senna, tricampeão mundial, cruza a reta dos boxes, vai de encontro a tamburelo e a 310 km por hora ele perde o controle do carro e o carro subitamente bate na parede e o piloto morre. E a pergunta que não quer calar é, o que aconteceu naquele dia? Quebra da coluna de direção? Falha na suspensão traseira? Erro do piloto? Mal súbito? Não! Fica no vídeo que eu vou te explicar a real causa do acidente e vou te trazer inúmeras provas do que aconteceu realmente naquele 1º de maio de 1994. O carro. O Williams FW-16 foi o primeiro carro da escuderia inglesa produzido após os banimentos do regulamento de 1993 para 1994, dos quais todos os auxílios de condução foram proibidos. Entre eles, eu estou falando de freios ABS, controle de tração, direção assistida, suspensão ativa, controle de largada e etc. Qualquer ajuda eletrônica que facilitasse a condução por parte do piloto estava proibida. Desde o início, Ayrton Senna teve problemas com o carro. O carro era extremamente nervoso, extremamente difícil de guiar. Mais tarde, Adrian Newell, em sua biografia, relata que o carro tinha problemas de nascimento. Ele interpretou mal o regulamento, construiu sidepods longos demais. Esses sidepods estolavam o ar na lateral do carro, fazendo com que essa pressão de ar não chegasse na parte traseira do carro, que é onde ela deveria chegar para gerar downforce. O ar era perdido no meio do caminho, no efeito de stall. O maior problema desse carro, porém, era o conjunto mecânico traseiro. A Williams criou um sistema de suspensão baseado na interpretação do regulamento, do qual ela ia tentar atuar ativamente, porém, mecanicamente. Ou seja, a suspensão traseira direita era ligada à suspensão traseira esquerda, e uma atuaria na outra. Ou seja, um lado da direção, ao ser comprimido, atuava no outro lado, que estava sendo descomprimido, ativamente. Um lado gerava força no outro. Porém, para o sistema fazer o efeito, ele precisava ser extremamente duro, o que deixava o carro extremamente nervoso. Senna chegou a pedir para Adrian Newell, Patrick Head e Frank Williams, para colocar no seu carro a suspensão antiga, que ele tinha usado em testes de pré-temporada. Porém, a Williams foi contra isso, porque ela estava tentando desenvolver o sistema, e não deixou fazer a troca da suspensão do carro. Mais tarde, em seu livro, Adrian Newell relata sentir remorso pelo que aconteceu. Sente que teve responsabilidade no acidente, porém, ele sente que não foi o causador do acidente. A primeira teoria, e a mais comum, quando se trata desse acidente, é a falha da coluna de direção. E dessas teorias, é a primeira que eu vou provar para vocês que está totalmente errada. Reparem nesse ponto dentro da elipse vermelha. Vocês vão perceber que existe um pino de fixação metálico na barra de direção do carro. A barra de direção do carro é a barra que está fixada na horizontal, a mais anterior na imagem. Reparem nessa imagem que essa barra tem uma ponta metálica, e se a coluna de direção quebrasse, essa ponta metálica ia desaparecer. Por que ela ia desaparecer? Porque a roda ficaria em linha reta, e em linha reta, esse metal que está ali dentro da elipse não aparece. Reparem nessa imagem que eu deixo para vocês, da peça trabalhando. É o Senna na volta anterior, fazendo a Shinkane Aqua Minerale. Vocês vão ver a peça em linha reta, ela desaparece, ele virando para a direita, depois para a esquerda. Sempre que ele vira para a direita, a peça some completamente. Sempre que ele vira para a esquerda, a peça aparece bastante no vídeo. Eu coloco uma seta, olhem bem para a seta e para a peça, o tempo todo se mexendo. Vocês vão ver a barra de direção do carro trabalhando. Muita gente ao longo desses anos, desses 20 e tantos anos, focou no volante, no botão amarelo, enfim, poucas pessoas focaram na barra de direção do carro. Mesmo que o volante tenha perdido a coluna de direção na tamburelo, o conjunto mecânico dianteiro continuou virado para o lado correto. Esta é a grande questão e eu vou provar para vocês agora na curva. Agora eu peço para vocês que não olhem para nada na imagem, apenas para a seta amarela e para a peça. Olhem com bastante atenção. Vocês vão perceber que, até o carro começar a andar em linha reta, na curva, em nenhum momento, a peça metálica se mexe. Olhem bem para a imagem que vocês vão ver. Isso significa que o tempo todo a coluna de direção estava sem virada para a esquerda. Agora reparem no dedão esquerdo do Senna. No último momento, antes do carro ir em linha reta, o carro sai de traseira na ondulação e ele conta exterço o volante levemente. Na verdade, ele só praticamente larga o volante e volta a dar volante de novo. Vocês vão reparar que o dedão dele sobe e depois desce. Reparem na imagem. Agora eu vou colocar para vocês uma coisa que ninguém prestou atenção. Uma câmera on-board do carro do Damon Hill na mesma volta, com o mesmo peso, mesmo setup, nas mesmas condições e o carro vai ter exatamente a mesma reação. A diferença é que ele vinha bem mais lento. Agora reparem o carro de Schumacher, muito mais alto, como ele não conta exterço o volante na curva em nenhum momento. O carro pula muito, porém ele em nenhum momento sente falta de aderência traseira no carro. Bom, mas se não foi a coluna de direção, então o que foi? A resposta é bem simples. Esse carro estava baixo demais. A Williams FW16 Jairton Senna, com o peso do combustível, início da prova, os pneus esfriaram por causa do safety car, perderam pressão, perderam diâmetro, o carro extremamente baixo, esquia na ondulação a 310 km por hora e o carro perde completamente o contato das rodas dianteiras com o asfalto e o carro totalmente sem controle, mesmo o piloto virando bruscamente o volante para a esquerda, o carro não responde e ele vai de encontro ao muro a mais de 300 km por hora. Agora vocês devem estar se perguntando Felipe, como você consegue provar que esse carro estava baixo demais? E a resposta é muito simples. Reparem na volta 5. A câmera estava focando o carro de Schumacher, porém ela pega o Senna em canto de tela. Quase ela perde a imagem. Reparem a violência com que o carro toca o asfalto. Carros de Fórmula 1 dos anos 80 e 90 tocavam o asfalto com frequência, centelhavam, enfim. Agora eu garanto para vocês, esse tipo de toque no asfalto, com essa violência que chega a levantar poeira de asfalto, isso não é normal. Agora a questão que fica é Quanto isso influenciou no acidente? Carros de Fórmula 1 trabalham com efeito Venturi, efeito Coandra, parecido com os aviões, só que em versão inversa. Ou seja, você tem muito mais ar passando em alta velocidade embaixo do carro do que em cima do carro. Isso cria zonas de baixa pressão e consequentemente você ganha downforce. Quando você interrompe o fluxo de ar embaixo do carro, de maneira brutal como acontecia ali, o carro perde completamente a sua funcionalidade aerodinâmica. Na parte traseira principalmente, fazendo com que o carro perca a estabilidade traseira e o piloto tenha que fazer correções na curva e era exatamente o que estava acontecendo tanto com Ayrton Senna quanto com Damon Hill. O carro tinha oscilações mecânicas em altíssima velocidade porque o carro saltava nas ondulações e ele interrompia e recuperava o fluxo de ar embaixo do carro. O que acontece com Ayrton Senna no momento do acidente? No momento em que ele contra-esterça o volante do carro? Ou seja, no momento em que ele está virando para a esquerda e ele para de aplicar força no volante. O que acontece com Ayrton Senna naquele momento? Com o seu carro. O carro interrompe o fluxo de ar embaixo do carro, ok? Porque ele está arrastando a traseira no asfalto, o carro sai de traseira, ele contra-esterça o volante, o carro recupera a aderência traseira, porém perde completamente a aderência dianteira. Por que o carro perde completamente a aderência dianteira? Porque o carro recupera a altura novamente e recebe uma parede, literalmente uma parede de ar embaixo do carro. Isso faz com que a frente se erga milimetricamente e o carro vai literalmente esquiando no asfalto até bater. Para piorar a situação, a curva tamborelo ainda tinha uma faixa de grama entre a área de concreto e a pista. Ou seja, o carro ainda dá um micro salto nessa parte de grama até conseguir posar finalmente no concreto e você conseguir ter alguma frenagem durante esse processo todo. Lembrando a vocês que todo o processo se desencadeia a 310 km por hora. Até ele conseguir desacelerar o carro, ele já estava muito perto da parede e acredita-se que ele tenha se chocado a 190, 200 km por hora. tenha sido mais ou menos a velocidade do impacto. Ou seja, o carro ainda teve freios extremamente eficientes porque ele perde 100 km em uma faixa minúscula de área. Mas mesmo assim não conseguiu evitar o acidente fatal. Bom, passado para vocês a minha versão da causa do acidente, como eu posso provar isso para vocês além das imagens? A maior prova que eu posso dar para vocês além das imagens que eu dei aqui nesse vídeo são todas as mudanças de regulamento que aconteceram ainda no mesmo ano. 24 anos depois, a prancha de madeira ainda existe embaixo dos carros para a FIA controlar a altura dos carros em relação ao solo. Reparem que até hoje a regra dos recapiamentos vale nos circuitos FIA. Ou seja, o recapiamento ele é feito muitos metros antes e muitos metros depois da curva. Nunca dentro da curva. É terminantemente proibido recapiamentos dentro da curva. Então assim, a maior prova que eu posso dar para vocês das causas reais do acidente que foram a perda de fluxo aerodinâmico embaixo do carro e o fato dos recapiamentos terem feito com que o carro oscilasse em alta velocidade chocando-se com o solo de forma abrupta porque o carro estava baixo demais. A maior prova que eu posso dar para vocês são as mudanças que aconteceram no regulamento para o ano seguinte. Se fosse coluna de direção a causa do acidente, a causa real do acidente, algo teria sido feito nesse sentido e nunca nenhuma regra foi criada a respeito de coluna de direção. Soldas de coluna de direção eram coisas absolutamente banais e normais na Fórmula 1. Elas sempre existiram porque as equipes precisam regular os seus carros as dimensões dos seus pilotos. Isso sempre aconteceu na categoria. Carros de Fórmula 1 operam no limite. Então um projetista jamais ia abrir um corte no monocoque do carro para o piloto ter espaço para as mãos. Ele prefere cortar a barra de direção. Então a prova cabalde que não foi a barra de direção que quebrou foi o fato como eu falei para vocês a peça de encaixe da barra de direção em nenhum momento vira para a direita na imagem mesmo o carro indo em linha reta a direção do carro e os pneus estavam virados para a esquerda o tempo inteiro. O tempo todo aquela peça não se mexe o que prova que em nenhum momento o carro ficou sem direção. Outra coisa interessante é que no momento em que o carro começa a ir reto é exatamente o contrário do que acontece. A cabeça do Ayrton desce para a esquerda e ele vira o volante para a esquerda com toda a força possível porém ele está totalmente sem controle das rodas dianteiras do carro porque elas não estão em contato com o asfalto. E essa foi a causa do acidente. 24 anos depois eu trago a minha versão com um monte de elementos novos para vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe o like compartilhe com algum amigo seu que gosta de Fórmula 1 ok? Até o próximo vídeo e cuide-se bem.